...dizer que assinou o contrato, que contratou o Ronaldinho Gaúcho. Daqui a pouco a gente volta. Você tem novamente imagens ao vivo da Cidade do Galo, do Globocop Globo Minas. Imagens exclusivas da Globo Minas. Ronaldinho Gaúcho treinando lá na Cidade do Galo, hein? E a qualquer momento o presidente do Atlético Mineiro vai dar a entrevista para dizer que está tudo certo. Assinatura do contrato, se é que já não assinou, não, não devia estar pronto o contrato ainda, evidentemente. Mas assinatura simbólica, mas o que importa é isso, para o torcedor do Atlético Mineiro, o Ronaldinho Gaúcho está treinando, já está treinando, olha lá. São imagens ao vivo da Globo Minas, do Globocop. Mais uma vez, parabéns à nossa produção e muito obrigado à Globo Minas, cedendo essas imagens do Globocop. Muito obrigado. Ronaldinho, portanto, treinando no Atlético Mineiro. O vivo do Ronaldinho Gaúcho, a gente recupera as imagens, treinando lá na Cidade do Galo. O Ronaldinho Gaúcho já é jogador do Atlético Mineiro, olha, recuperamos aí as imagens, já uniformizado, indo para o campo de treinamento, batendo bola. E logo mais às 17h, 5h da tarde, horário de Brasília, o Atlético Mineiro, através do seu presidente, vai anunciar oficialmente Ronaldinho no Atlético Mineiro. Grande abraço e até amanhã. Tchau. 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 Tchau.